Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Eu sou a Cris da Sinos Trailer e hoje eu vou apresentar para vocês um trailer Turiscar modelo 6.5, ano 2016. Ele se encontra na nossa loja aqui em Novo Hamburgo em exposição. Ele é um trailer super completo, super aconchegante, sem contar que é a marca Turiscar, hoje fabricado pela Santo Inácio, de Gramado, Rio Grande do Sul, uma das melhores montadoras de trailers e motorhomes do Brasil, pessoal. Eu espero que vocês gostem deste vídeo, gostem deste veículo e se inscrevam aqui no nosso canal. Então, ele é um trailer padrão, correto. Tudo ele é parte externa em fibra, todo de rolo importado. Possui televisor externo, cozinha com fogão cooktop, três bocas e externo. janelas importadas com blackout e tela mosquiteiro, máquina lava-roupas de três quilos, aquecedor de passagem e aqui temos uma tulha com espaço para guardar cabos, mangueiras, enfim, o que for preciso para uma viagem. Temos as baterias da casa, que ficam atrás dessa proteção de alumínio e também temos um inversor da Tecnomaster. Possui trava AKS, sistema ATC da Alco, ar-condicionado, dutado. Querem conhecer o interior dele? Ele já é um clássico aqui no nosso canal, não é o primeiro que está vindo conosco e geralmente estes treinos são vindo rapidamente. Ele tem acomodação para seis pessoas, sendo que duas podem dormir aqui no dinete. Então aqui deixei todas as janelas com o blackout fechado, vocês podem verificar aqui então a tela mosquiteira. Na parte da cozinha, além de excelentes armários, temos um forno a gás, fogão, três bocas, pia, micro-ondas, além de uma clarabói aqui na parte da sala da cozinha. Mais um armário que é ao lado da porta de entrada, aparelho de DVD, televisor e uma linda cristaleira. Antena para canais abertos, Winnegar. Temos aqui então o painel de nível de tanques, controles para ligar inversor e outras coisas assim, além do booster. O booster, ele é um amplificador para captar melhor o sinal da antena. Refrigerador 220 volts duplex da marca Electrolux. E aqui então passamos por parte dos dormitórios, onde temos o beliche, cada um deles com uma luz de leitura. Além de um espaço, gavetas para guardar utensílios pessoais embaixo do beliche. E ao fundo do trailer, então, temos o quarto de casal. O proprietário botou um tapete no corredor, super aconchegante. À esquerda, então, entrando no quarto de casal. Armários. Mais armários aéreos. E aqui no quarto também, então, as janelas possuem o blackout e a tela mosquiteira. Temos um grande televisor aqui. E o acesso pela cama, então, ele se dá em L, pela parte dos pés e pela lateral. O quarto tem o fechamento, então, ele fica isolado do restante do trailer. E em frente aos beliches, fica o banheiro, passo sanitário, em louça. Um grande espelho. Mais um armário aqui. E o box dentro, então, também todo ele em fibra. Mais uma clara boa. É com sistema de ventilação e exaustão, com três velocidades. A ducha. Aqui ainda tem, também, mais uma porta para ele. Que isola, então, a parte do banheiro e do beliche da sala e da cozinha. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, interesse, vocês podem entrar em contato conosco pelo nosso telefone que está aparecendo aqui na tela. Vou me despedindo de vocês e fico à disposição. Deixo o meu abraço e até o próximo vídeo.